Música Poxa, chegou com chute nas pernas ali ó O ícone já chegou com fome hein Opa É, deu um golpe giratório aí Galera, esses golpes giratórios aí, geralmente no Muay Thai Não funciona muito Acerta um ou outro, mas não funciona muito Então fazer o arroz com feijão é muito melhor Ih, parece que vai Não sei não hein, não sei se essa luta vai chegar muito longe não hein Dog, aí se liga É muita peia velho É muito cacete, é couro de rota Ih, é couro de rota É couro de rota velho Como os Doggy Brothers falam lá na equipe E vai acabar a luta aí cara, vai acabar a luta Ataque soviético Cê é louco velho Cabeçada no pau no nariz, voadora, chute nas conchas Ligou o combo do Street Fighter né Dog Cê é louco velho Tá vindo o burro do ar em Ih, mas olha aí Alguém mexeu na marmita do outro aí velho É, alguém mexeu no potinho de ração, os Doggy estão bravos Os caras estão se mordendo aí, filhos Finistro É aquilo né Dog, se a carcaça ela aguenta a moral sustenta Os Doggy estão de pé ainda É pé no bucho e mão na cara meu irmão Os caras passaram cuspe no cabelo e dinheiro pra briga Por que ideia e muita treta Cê é doido velho Eu sei que o grandão aqui O Guilherme Silva Tá mais perdido que anão em comiço velho Tá perdido que anão em comiço Tá mais perdido que anão em comiço aí velho Tomou muito soco na cabeça Tá praticamente um saci de patinete né Doggy Não tá dando muito certo né Acho que ele nem sabe onde que ele tá Ele tá tentando achar o canto do corner Tem muita pancada na cabeça O cérebro foi parar no estômago Mas vamos aí né Tem um breve intervalo De repente aí tomou um choque de 220 do treinador e do corner né E aí pode ser que ele venha diferente Se o corner souber fazer um trabalho legal Fizer um trampo legal de incentivar o atleta ali Ele consegue votar bem Mas se você não tiver Agora o que manda ali cara Não é mais nenhum atleta É o treinador Mas conta também o psicológico do atleta aí né De entrar Abraçar o que o treinador tá passando Por isso que eu falo O treinador ele tem que saber trabalhar o psicológico do atleta Porque se ele não souber Ele vai voltar perdido Olha lá Ele tá com as pernas bamba ainda Ah bamba que bamba Dá pra ver que o moleque tá perdido Tá sambando sem samba né Doggy Ele tá mais por fora do que cebola e salada de fruta Tá sambando sem samba Vamos lá galera, segue o baile aí, a festa continua, os dois atletas já estão cansados. Galera, parece que os dois atletas estão cansados, já não conseguem mais jogar golpe forte. Eu achei que o ícone ia conseguir bater muito golpe forte até o final, mas não está conseguindo manter mais aquele pique que ele está. Está bem cansado, está demonstrando cansaço ambos aí. E o Guilherme já está deixando o protetor bucal sair da boca. Final de segundo round aí galera. Toda vez que a gente tem uma maravilha, a gente tem um cuidado aí, a gente tem um cuidado aqui, tá bom? Então por favor, você pode parar para voltar, mas não pode fazer o trabalho, tá bom? Obrigado. 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 Vamos lá galera, terceiro e último round. Eles estavam bem cansados aí no segundo, vamos ver como é que eles vão voltar agora. E vieram com outra atitude para esse round, meu doggy doggy. Chegaram se abraçando ali, parece que os caras estão bem cansados, velho. Parece que eles lutaram uns 15 rounds aí. É aquela emoção, né? A juventude aí, os doggy aparentemente devem ter uma média de 20 anos. Ele meteu tipo uma espécie de katagatame ali, no jiu-jitsu conhece como katagatame, que você pega por baixo do braço ali no suvaco, faz uma pressão ali no pescoço do adversário e vai para as costas. Bom joelho, bom cotovelo também, pegou ali na cabeça. Cotovelo giratório, galera, está entrando de tudo aqui, irmão. O doggy já soltou o tomo do Street Fighter de novo, né? Está parecendo briga de galo, os caras estão cansados, só esfregando o pescoço com o outro. Está gastando tudo que tem, disparando, acertou a arma. Já viu briga de galo? Olha o que é, aqui está, velho. É a décima aqui, ó. Olha aí, é o Ícaro Ribeiro da Tia Nicolai contra o Guilherme Silva da Tia Nicolai. Galera, o menorzinho aí é o Ícaro Ribeiro, pessoal, da Tia Nicolai, não é isso mesmo? É, o vermelho é da Tia Nicolai, mas as lumbas estão na mesma cor ali no nosso lado. Tia Nicolai, lá. Tia Nicolai. E é isso, é do baixinho lá. Ele é da Tia Nicolai. Agora tudo é visto, velho. Estão muito cansados. Batatinha aí é brabo, hein? Cansou aí no último round, mas é brabo ele, viu? Ele tem uma cara de servente de pedreiro lá, mano, sabe? Toma umas pingas e vai pra treta. É. Aquela caixazinha aqui no pé. A galera, a galera. E aí A galera, a galera.